Muito bem, de volta com o nosso Barra Pesada, meio-dia, 20 minutos, aqui na capital, Belém, você na região metropolitana, no nosso querido, abençoado interior do Estado, eu mando um grande abraço pra você, mande sua mensagem pra gente. Já já vou ler sua mensagem, de qualquer parte do Estado do Pará, você acompanha a gente, 984-07-16-16. Vamos falar dessa vergonha? Olha só, por que vergonha? Mais de 400 candidatos a prefeito e vereador aparecem na lista do Tribunal de Contas da União por receberem, preste atenção, de forma irregular, o auxílio emergencial do governo. Eles podem ser processados pelo TCU. A reportagem completa você confere aqui, na tela do seu Barra Pesada. O Tribunal de Contas da União divulgou a lista de candidatos a prefeito e a vereador em todo o país que, mesmo tendo mais de 300 mil reais de patrimônio declarados, sacaram o auxílio emergencial da Covid-19. No Pará, 474 candidatos teriam cometido esta irregularidade, como é o caso do candidato a prefeito de Salinópolis, Cacá Sena, que declarou à Justiça Eleitoral que tem bens superiores a 400 mil reais. Segundo o Portal da Transparência do TCU, Cacá teria recebido quatro parcelas do auxílio emergencial, num total de 2.400 reais. Também há denúncias de que a esposa do prefeito de Salinas e sua mãe teriam recebido o auxílio do governo federal. A notícia teve grande repercussão no município, porque muitos agricultores pobres das vilas de Salinópolis não conseguiram ter acesso ao benefício. Cacacena é dono de vans no município e faz o transporte entre as vilas e a cidade e viagens para Belém. Antônio Lopes de Ângelo, candidato a prefeito pelo Partido Social Liberal, no município de Rondon do Pará, também está na lista do TCU. Antônio declarou mais de 46 milhões de renda, mas recebeu uma parcela do auxílio emergencial. O prefeito de Peixe Boi, José Arnaldo Isidoro Moraes, do PSDB, tem renda declarada de quase um milhão de reais, mas recebeu três parcelas do auxílio do governo federal. O TCU identificou a mesma situação em Santa Cruz do Arari, na região do Marajó. O candidato a prefeito, Jair Leno Pamplona, do PSDB, que tem renda declarada de 324 mil reais, e em Garapéaçu, com José Francisco da Costa Filho, do PSL, com renda declarada de 400 mil reais. O auxílio emergencial é destinado a pessoas que recebem menos de 28 mil reais por ano. O TCU vai abrir processo contra todos os candidatos que receberam ilegalmente o auxílio emergencial, que deveriam chegar às famílias que enfrentam dificuldades durante a pandemia. Olha, uma vergonha. Uma vergonha. Tantas pessoas, pais, mães de famílias pobres, que não conseguiram ter acesso a esse benefício do governo federal, e que essas pessoas que declararam agora, no momento eleitoral, rendimentos de mais de 300 mil reais, mais de um milhão de reais, e receberam. E ainda querem o voto do povo, para você ver a vergonha que é esse país. Mas tudo está sendo investigado, no Pará, uma lista muito grande, mais de 400 candidatos, prefeito, vereador, que estão na lista do TCU, estão sendo investigados. Receberam porque entraram com o pedido. Agora, se tem direito? Claro que não. Se o cara tem declarado mais de um milhão de reais, por que ele vai ter direito para receber essas parcelas? Quantas pessoas pobres, que estão sofrendo com contas para pagar, endividados, e que não receberam? Olha a situação. Pessoas que, de fato, necessitam, que passaram, durante todo esse tempo, andando para a Caixa Econômica Federal, burocracia total, e, de repente, não tiveram acesso a esse benefício. Aí tem gente que declarou 300 mil, um milhão de reais, e recebeu. Ah, é uma vergonha, uma palhaçada isso. É bom que os eleitores desses municípios possam, nesse momento agora eleitoral, ficar atentos a essas pessoas espertas. Já começou a esperteza deles, recebendo o dinheiro que é nosso, dos nossos impostos, de gente que realmente precisa, e que eles acabaram embolsando esse dinheiro. Vão ter que devolver esse dinheiro. Agora, aqui é uma vergonha, uma palhaçada isso, para ficar de olho nessa lista. E você pode ter acesso. É só acessar o TCU lá para você ver se tem algum candidato, vereador ou prefeito da sua cidade que recebeu benefício, ou alguém da família deles. Olha, governo do Estado...